Boa tarde, malta! Bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo de reações, desta vez ao Grande Prémio do Mónaco, uma corrida que eu gosto bastante, espero que não se saia do calendário, como já ouvi uns zunzuns, não é? Mas, malta, dizer que há uma semana atrás estava tão melhor, não é? Quer dizer, a nível de conforto não estava melhor, não é? Porque aqui o meu sofázinho é top, mas, e em termos de calor hoje também está muito calor aqui, mas nada se compara, não é? Mas estava melhor em termos de coração aí cheio, mas pronto, voltando à realidade, não é? Malta, vamos à qualificação, a qualificação é o que quase mais importa neste Grande Prémio, por isso, vamos lá. Não se esqueçam de subscrever o canal, deixarem já um gosto e vamos lá. Olha o bota, já olha o bota já e para a primeira, como eu disse. Ai, segundo, não está ali nenhuma bandeira portuguesa, pá. Voltávamos lá nós. Eu acho que aqui não vale a pena gravar nenhum piloto, porque eles ouvem, e pumba, vum. Ah, bem, eu aqui vou ter que filmar todas as voltas, porque a qualquer altura... Aí, olha o tempo do Sainz e do Peres... Zero, zero, zero. Saem todas da frente. É que eu pus o gás ali na minha fantasy. Alandito, cuidar tu. Ricardo! O Ricardo não se atravessou ali? Ai, parecia. Russell, terceiro! Vermelha! Pois, só pode, só pode, só pode. Só pode, é para eles não estarem a mostrar, pronto. Ai, não me digas que foi a Ferrari. Não, 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 não. Não, não, Tsunoda. Não, eles vão recomeçar, não, não, eles vão recomeçar a... Não, tem que recomeçar a sessão. Até mostrar aqui o Tsunoda. Ah, foi ali. Ah, o Tampão, concorda. Ah, vai começar, vai começar, vai começar, vai começar. Vete-lizinho, vete-lizinho, vete-lizinho. Pois está a décimo corte. Para já estar seguro, mas... Pronto, a Alba não ficou em décimo primeira mesmo. Deixa eu ver o Alba lá, Tiffy. Por que não estão a mostrar a McLaren? Sétimo, Lendito, 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 Lendito. Alusito. Ricardo vai melhorar, Ricardo vai melhorar. Vai, Lendo. Quarto. Ricardo também, Ricardo também, Ricardo também. Quinto. Nono, não me interessa. Ai, o Gasly, ai, eu pus o Gasly na minha fantasia. Oh, Gasly. Olha o Tsunoda, ao final foi outra vez. Tsunoda foi. Oh, Cone. Olha o Alba no meio, que nós estávamos a falar. Não. Não. O Botas está desafinado, esqueçam. O que é isso que está? Qual é que se passa do clerc? Ah, falhou a pesagem? Ah, depois sabe... Eu estava a vê-lo andar devagar, mas assim, pronto, passou só alguma coisa. Ah, mãe, nota-se o... O bronzeado. Ande. Anda. Ah, décimo. Feito elezinho, feito elezinho. Ok, a amelotena ok? Feito elezinho, feito elezinho, feito elezinho, feito elezinho. Feito elezinho. Feito elezinho, boa! Tsunoda, Botas, Magnussen. Ai, eu pus o Botas e pus o Magnussen na minha fantasia. Um, onze, três! Um, onze, três! Bandeira amarela no segundo setor, porque é onde? Já está, já está, já está, já está ok. Vamos já, boncito. Para quinto! Para quinto! Ou com décimo. É o peso da idade. Vai melhorar, vai melhorar. Vai para quinto, se calhar também. Sexto. Ah, ele está a tirar... Espera, ele está a tirar tempo ao dele, está bem. Quem? O visual de Klerka? O Klerka. Amanhã vai precisar desta gana. Ah! Pois foi. Pois foi. Tu viste? Foi o Verstappen. Não! Coiçado! Eu disse que foi o Verstappen. Não, foi o Pérez! Ai, parecia o meu Verstappen. Mas bateu em seco. Ai, isto faz morrer. Ah, então! Ai, o peixe faz morrer, mas não tem piada nenhuma. O único que passou bem foi o Leclerc. Mas pronto, malta. Vemos então amanhã, não é? A volta da formação está há 10 minutos atrasada. Porquê? Está de chuva. Ah, a formação vai sair de trás do safety car. Mas o arranque não, por favor. Não está assim tanto de chuva. Malta, eu não entendo porque é que estão a adiar aqui o início. Não está assim tanto de chuva. Ai, não, agora está a chover mais. Ai, agora é que está a chover mais. E eu acho que eles aqui já mudaram. Já tinham tempo de ter começado. Eu acho que havia condições reunidas para as duas. Isto filma-se já à volta da formação porque... Vou beber mais corrida. Ai, tio. Não vão todos. Red flag. Mandeira vermelha. Vai parar. Tia, acho que é a altura ideal para enriscar os termossos, as azeitonas e o bolo. E a cervejinha. E a cervejinha, claro. Que a gente comprou cerveja ontem, de litro. Tia, da moda. As coisas eram mal. É para a tia e eu e para a bó. Olha ali, olha ali. Ei, olha a corrente. Exatamente. Se tivéssemos partida às duas, ainda tinham feito umas três voltas. E as tendas? Quero mesmo ver a tenda. Estão a contar com as tendas. Ai, que confusão. Está a andar, mas já vai entrar na boca, certo? Olá, tipi. Eu nem estava a gra... Oi. Eu nem estava a grava-la. Estrola? Foi, foi. Estrola, foi. É perigoso, é perigoso passar, é perigoso passar, pois. Não se vê ninguém. Não se vê ninguém. Assim não vai haver nenhuma modificação. Oh, olha, vocês não... Realmente. Olha aí, olha aí. O Gazelic foi mudar. Oh, é melhor não mudar. O seu ganho deu quatro posições. Como? Ai. Quem era atrás do Ricardo? É o Alvan? Ah, e sai. Paneira amarela no primeiro setor. Alguém foi em frente. Alguém foi rezar a capelinha. Exatamente. Anda! 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 Ai, ai, ai. Olha, mas esta câmera está com cada vez mais boa resolução. Não, estava a saber pela esta câmera. Olha aí, olha aí. Olha, foi mesmo uma questão de paciência. Oh, Gasly! Após o Ricardo. Após. Olha, ele está mesmo com o fome todo. Não, não. Intermédios. É importante ele sair à frente da luta. Continua em nono. Continua em nono. Calma, calma. É, sim, continua em nono. Golo? Ótimo. Pode ir buscar golo. Pode gostar. Quero. Vai pôr o quê? Vai pôr o quê? Intermédios. Intermédios. Não vão arriscar. Ah, então, se calhar a Ferrari estava a fazer bluff. Box, box. Signs. E agora vamos ver se eles vão pôr os macios ou não. Mas não vão nada. Ai, que ele ali fechou a porta tão bem. Ai, a bola de chocolate. Ai, tanto dia. Stay out? Ah, então, afinal, estava a usar. Estão mesmo, quero o bolo para aqui. Oh, oh. Olha. O que foi que eu? É o Alonso e o Hamilton. Não, é o Alonso. Não, é o Conno. Ah, são pneus diferentes. São pneus diferentes. Ah, tocou. Tocou. Track limit. No Mónaco. Porra, Russell. Olha aqui, super seco. Olha, duros. Aqueles estão mal? Não, 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 não. Anda. Faz a desoura. Ai. Leclerc box, box outra vez. Pois, pois, pois. Então, para que é que não esperaram? Duros. Boa. Stay out. Não, a mensagem foi tarde. A mensagem foi tarde. O que foi isto? E vai ser double stack. O Alonso ainda está em pneus de chuva. Está a ser alguma coisa a queimado. Estou a fazer um churrasco. Estou a fazer um churrasco. Ah, é bandeira amarela. Porquê? Muito piloto a ser dobrado. Ah, o Mickey. Ai, peraí. O Mickey. O Mickey. O Mickey. O Mickey. Põe-lhe a bandeira. Não, é o Magnussen. Tente passar um chumaca. Batiram os dois. O cara está a ver o Brasil. Mas foi mais alto. É o Mickey. É o Mickey. O Mickey. O Mickey. Foi sozinho. Foi sozinho. Porque bateu a... Sei lá. Bandeira Vermelha. Eu disse. Porquê? Casa da Barreira. Vamos comer um bocadinho de bolo, Alice. Eu acabei de comer o meu. Pronto. Então já não há bolo. Termosos, azeitunos. Vamos um copo de água. Ah, Pérez. Foi o Pérez. Estravou demasiado. Então foi um pão. Oh, Alonso. Andam lá. Também não estejas a ser empatas, não é? Ui, tocou? Não. Mas quase. Olha, Isa. Era isso que eu ia dizer. Daqui um bocadinho ao Cone, com esta brincadeira toda, também passa o Hamilton. Oh, oh, Elnano. Por favor, deixa passar. Não tem... Exato. É que ele também não consegue passar. Não, não, não. E o Verstappen não tem nenhuma moralização. Olha, mas o Leclerc há bocado fez uma volta boa, mas foi só de boca dura. Olha aí. Uma ultrapassagem. A direita. Oh, Alonso acordou agora. Viste. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Mas basta um erro. Não é de Sainz. Mas o Leclerc já não está ali. Já não está na corrida. E o Sainz foi largo ali. Não pode acontecer alguma coisa. Trinta e tal. Não, nós estamos na última. Ah sim, olha, já terminou o tempo. Melhor olhe olhe! O que é que está ali? Não, não. O cotidinho do Leclerc! Mas pelo menos acaba. Sim, pelo menos acaba. Mais uma? Mais uma. Oi? Então? Nós aqui já fazemos a festa. Agora sim. Agora sim. Oh, charlinhos, charlinhos. Olha para a bandeira de Portugal! Ali! Que bom, olha! Puxa! Estavas atenta. Estava atenta. Pronto, Balta. Ficam aqui as reações ao grande prémio do Mónico. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem gostos para o meu canal. E nós nos vemos no próximo vídeo. Já sabes aí tudo, não é mãe? Para o próximo mês tu que fazes. Aqui é o final.